Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui, mas especialmente do ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, do ministro de Estado Interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, para esse evento que para nós é significativo, porque é uma cerimônia importante de apresentação pela PECS do Brasil, do Pavilhão do Brasil, na Expo Dubai. Passo então logo a palavra ao presidente Augusto Pestana para as suas considerações. Muitíssimo obrigado, senhor ministro de Estado das Relações Exteriores. ao embaixador Carlos França, que é também o presidente do Conselho Deliberativo da PECS Brasil. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião do nosso conselho, presidida pelo ministro de Estado das Relações Exteriores. Então, uma saudação muito especial. Faço aqui também uma saudação muito especial ao ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, uma honra tê-lo aqui, e também aqui, justamente ao meu lado, o ministro de Estado Interino da Agricultura, doutor Marcos Montes, enfim, que é um grande parceiro da APEX na nossa atuação na área do agronegócio, e o almirante Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, outro grande parceiro, e na pessoa desses que estão aqui à mesa, eu faço uma saudação a todos os representantes dos ministérios, que foram parceiros incansáveis de um esforço, senhor ministro, que eu diria que é um esforço conjunto do Brasil, do governo, do setor público, mas também do setor privado. Então, nós temos essa exposição universal Dubai 2020. Eu pretendo aqui fazer uma apresentação a respeito do nosso pavilhão, do pavilhão do Brasil, e do contexto geral, de um contexto que é um contexto extremamente especial. Nós temos um alinhamento que eu diria que é único na história das exposições universais, e isso, portanto, oferece uma grande oportunidade para o Brasil, para o conjunto da sociedade brasileira, para o setor público, para o setor privado. E é fundamental também fazer aqui um agradecimento pela confiança do governo e do Ministério das Relações Exteriores na APEX, como autoridade nacional, como órgão responsável pela construção e pela operação do nosso pavilhão. Isso nós aceitamos na APEX muito como uma honra, um privilégio, e com sentido de missão. E aí é fundamental também reconhecer a participação da equipe da APEX, e faço uma saudação na pessoa do meu colega, diretor de gestão corporativa, o general Roberto Scoto, que aqui está, demais colegas da APEX. Nos dedicamos de corpo e alma à realização desse pavilhão, que será apresentado na sequência. Essa primeira imagem, inclusive, que está sendo exibida, já é uma imagem do nosso pavilhão pronto, do nome do Brasil, escrito logo ali na frente do pavilhão. Então, eu começo com uma espécie de sumário, que é, ao mesmo tempo, um contexto, na linha do que eu havia comentado, desse alinhamento único de fatores que nós temos nessa exposição de 2020. Então, em primeiro lugar, imagem, que sempre foi algo muito importante, eu vou depois entrar nos detalhes, mas basicamente, o nosso grande objetivo ali é conquistar corações e mentes desse público impressionante que estará presencialmente em Dubai. A dimensão de negócios, aí é uma particularidade de calendário e de Dubai ser cada vez mais um grande hub portuário, aeroportuário, econômico, um grande centro de feiras de negócios e fóruns de investimentos. Então, para além desses resultados intangíveis de margem, nós teremos resultados muito concretos, tangíveis, e eu vou entrar nos detalhes na sequência. Há um componente de tradição, que isso é fundamental lembrar, na medida que o Brasil está presente, de uma forma ou de outra, nas exposições universais, desde a primeira, em 1851. Há um componente inédito, pelo fato de que, pela primeira vez, nós temos uma expo no Oriente Médio e no mundo árabe, mais especificamente, e, ao mesmo tempo, uma retomada. A ideia é de que estamos nesse... É uma expectativa, eu creio, de todos nós, e, em particular, dos organizadores da Expo 2020, da retomada desse ciclo, já entrarmos no mundo pós-pandemia. E, enfim, claramente, aí temos, por coincidência, com o anagrama de inter-internacionais, estamos aqui no Ministério das Relações Exteriores, nada mais apropriado. E é um roteiro que eu começo já com uma imagem, que é uma imagem, uma fotografia tirada na semana passada, ou seja, já do pavilhão pronto, e com essa primeira leva de visitantes, nos testes que foram realizados, e valorizando, obviamente, esse componente da imagem, que é um componente-chave nas exposições universais, algo que eu diria que não é de hoje. Esse texto que se exibe aqui é um texto de 1868, o Ministro das Relações Exteriores e o Ministro Interino do Meio Ambiente vão se lembrar que, no lançamento do Pan Agro, que é esse grande programa de imagem feito pela Apex Brasil e seus parceiros do setor privado, com o apoio do Itamaraty e do Ministério da Agricultura, eu fiz justamente essa lembrança histórica de um relato de viagem de 1868 de um casal de naturalistas americanos e suíços, o casal H.C.S., em que eles comentam que, de certa forma, o Brasil sofria muito com as distorções de imagem. Isso em 1868. E aproveitam para dizer que a recente Exposição Universal foi a primeira ocasião em que se buscou apresentar retrato fiel da realidade do Brasil e de seus recursos. E os prêmios concedidos aos brasileiros comprovam que não faltam a eles casos de êxito para mostrar. A exposição a que eles se referem é a Exposição Universal de 1867. Ou seja, já, portanto, naquela época, isso era um fenômeno recente das exposições universais, mas o Brasil já se fazia presente e era notado, inclusive, por esses viajantes. Passando para o presente, o que nós temos aí é o Parque de Exposições da Expo 2020 Dubai. Eu até aproveito para fazer uma referência, que é muito feliz estarmos aqui reunidos neste momento, porque há poucas horas aconteceu a cerimônia de inauguração da Exposição Universal. Amanhã o parque será aberto ao público, mas hoje houve uma exposição, talvez algumas das senhoras e dos senhores tenham visto essa bela cerimônia, e ela aconteceu exatamente no centro desse parque de exposições, e eu ouvi as palavras do secretário-geral do Birol Internacional de Exposições, Dimitris Kertsenkis, que dizia uma coisa muito interessante a respeito das exposições. As exposições são, sobretudo, espaços para que os países mostrem as suas inovações e as suas melhores práticas. E ele foi muito feliz, na medida em que justamente esse é um dos nossos grandes objetivos, mostrar o que nós temos de melhor, as nossas melhores práticas, os nossos referenciais, e não por acaso houve essa escolha, feita em conjunto com o comitê gestor, Apex, governo, pela posição do nosso pavilhão no Distrito da Sustentabilidade. O Brasil ocupa uma posição de destaque nesse Distrito da Sustentabilidade, que é um dos três distritos do parque de exposições. Bom, o pavilhão, propriamente dito, é uma obra que se insere em um contexto muito brasileiro, de arquitetura brasileira, e aqui não deixamos de ter um exemplo, inclusive, dos serviços, da qualidade do serviço brasileiro. São escritórios de arquitetura brasileiros que foram responsáveis pelo projeto. Falamos, basicamente, de uma grande estrutura metálica com essa membrana em volta, que, na verdade, são telas. Telas onde são projetadas essas imagens, esses conteúdos do Brasil. E, no interior, nós temos um grande diferencial do pavilhão, que é essa praça de águas, um espaço, sobretudo, um grande espelho d'água interativo, que se conecta muito com a ideia de que, afinal de contas, todo aquele belo parque que nós vimos ali era deserto. E temos, então, o Brasil com esse parque de águas e com um bloco, que é um bloco onde há um bloco evocativo da arquitetura modernista de Brasília, que é o local das exposições, é o local onde funciona um restaurante, um café e uma loja dentro do pavilhão. E o bloco é muito interessante, porque evoca a participação do Brasil na exposição universal de Nova York, em 1939, que nós vemos aí, e uma obra, não por acaso, de Oscar Neymar e Lúcio Costa, com um estilo inconfundível. Então, uma vez mais, projetando essa nossa tradição em arquitetura. Bom, a ideia do pavilhão, em linha com esse alinhamento com o governo, no comitê gestor, é a de apresentar o Brasil como uma referência mundial em desenvolvimento sustentável. E aí é um ponto muito importante, porque quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, e é um conceito que foi construído muito graças aos esforços de gerações de diplomatas brasileiros, em conjunto com outros funcionários, os demais funcionários de Estado, mas uma ideia que, basicamente, traz a dimensão do equilíbrio entre os três pilares, ou seja, o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Privilegiar apenas um desses pilares, ou seja, a dimensão ambiental, sem levar em conta os demais, gera um desequilíbrio, isso não é sustentável. E esse é um dos pontos que nós abordamos muito nessas imagens, nesses conteúdos, nessas mensagens do nosso pavilhão. Essa ideia de que o Brasil, sem sombra de dúvida, é um país com uma natureza extremamente variada, com vários biomas, mas é essencial que se pense também na dimensão social, nas pessoas que vivem, isso é particularmente forte quando a gente leva em consideração a situação da Amazônia, por exemplo. Não ignorar que nós temos milhões de brasileiros que vivem ali, que precisam de condições, precisam de emprego, precisam de renda. Então, o nosso pavilhão vai estar muito dedicado a essa ideia de mostrar esse equilíbrio entre os três pilares. Essas imagens são imagens também dessa fase de testes, já o pavilhão em operação. E lá nós levaremos, claro, muito dessa nossa expertise, dessas nossas melhores práticas, nos mais diferentes campos. Isso inclui também a indústria e os serviços. Mas, no caso da agricultura, uma ênfase muito grande nessa ideia, ministro Marcos Montes, da agricultura de baixo carbono. Ou seja, o Brasil é, sem sombra de dúvida, uma referência nessa área crescente, ainda mais às vésperas agora de uma importante conferência sobre a mudança do clima. Energia limpa, que é um diferencial óbvio do Brasil, e que, no fundo, é uma base de toda a nossa estrutura econômica. Não só uma energia limpa, uma energia renovável, uma energia sustentável, e o componente tecnológico que está por trás de tudo isso. Ou seja, o Brasil como um país que é um país extremamente sofisticado e avançado. Bom, é óbvio que um esforço desses, ele passa também por uma ideia de oferecer a esses visitantes, porque nós estamos falando de um público genérico. Não são apenas empresários ou investidores, na verdade, a maior parte são famílias. São pessoas que estarão lá para procurar conhecer, muitos que virão do Oriente Médio, alguns de países próximos, como o caso da Índia. Ou seja, países que conhecem muito pouco o Brasil, que exploram ainda muito pouco o nosso potencial turístico. Então, essa é uma das missões muito importantes desse pavilhão, mostrar, e aí vemos uma bela imagem da Serra da Capivara, à esquerda, e à direita, uma imagem que ainda é uma computação gráfica, porque o grande teste do restaurante aconteceu apenas ontem, foi um sucesso. Tivemos 60 pessoas ali para ver se funcionava, funcionou maravilhosamente bem. Ou seja, o restaurante está pronto, está on, assim como o pavilhão todo, e vamos fazer com que os nossos visitantes tenham a possibilidade de provar os sabores do Brasil. E eu me arrisco a dizer que para a PECS, quando a gente pensa na ideia de agregar valor para o nosso agronegócio, se nós somos já o celeiro do mundo, por que não pensarmos em sermos também o supermercado do mundo? Ou seja, agregando, entrando, disputando mais fortemente a indústria de alimentos e bebidas, e definitivamente tanto o restaurante quanto o café e a própria loja farão essa missão. Bom, é um palco privilegiado, esse que existe. Essa ideia, inclusive, é um dos... O pavilhão do Distrito da Sustentabilidade, o pavilhão brasileiro está muito próximo, mas a ideia aqui é frisar o fato de que nós temos um público de 25 milhões de pessoas, ou seja, é um público palpável, e essa estimativa segue a mesma, muito não obstante as limitações da pandemia, e uma programação de seis meses, 182 dias, que será completa. Ou seja, a nossa galeria, o nosso espaço de exposições, ele será utilizado ao longo desses 180 dias pelos nossos parceiros. Então, vários ministérios estarão aqui ocupando esse espaço expositivo ao longo desses seis meses, e muitos representantes do setor privado, muitas associações, que justamente procurarão mostrar essa visão de um Brasil sofisticado e sustentável. Para a PECS, que é uma agência que tem, é uma agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e tem como missão a promoção de exportações, a tração de investimentos, e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras, essa é a nossa missão principal. Nós temos eixos transversais, um deles é a imagem do Brasil como parceiro de negócios. Mas é óbvio que para nós é muito interessante quando é possível conectar um grande evento, um mega evento, como a Exposição Universal, com uma agenda robusta de negócios, em que nós possamos levar os nossos clientes principais, que são os empresários. E aqui eu ilustro esse ponto, o ponto dois da apresentação de negócios, com uma imagem do Dubai Air Show, em que, inclusive, óbvio, ninguém aqui vai passar no teste de oftalmologia, mas nós vemos alguns aviões da Embraer ali à direita. E 2021, Dubai Air Show, vai ser um pouco a retomada das grandes feiras da indústria aeroespacial depois da pandemia. Então nós teremos, portanto, essa oportunidade extraordinária de levar produtos, um deles será, claramente, o nosso avião de carga, o KC Millennium. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa ideia de que a PECS utilizará o nosso pavilhão, a nossa presença na exposição, como um acelerador de negócios. As exposições universais, elas não são, tradicionalmente, ambientes de negócios. As pessoas não vão ali para fechar contratos. Mas há toda uma espécie de ambiente em torno, não só de Dubai, mas em Abu Dhabi também. Vemos, por exemplo, uma feira como a de PEC, que é uma das grandes feiras também de petróleo e gás natural, que acontece, na verdade, em Abu Dhabi. No caso do Dubai Air Show, como vimos em Dubai, o próprio nome indica. A GoFood, que é muito conhecida, aqui, não só do Ministério da Agricultura, mas, basicamente, é uma das grandes feiras de alimentos e bebidas no Oriente Médio e no mundo, onde temos uma presença tradicional. Feiras também do setor tecnológico, como é o caso da Gitex. No total, são 53 feiras, que acontecem à margem da exposição universal. E a PEC estará lá, direta ou indiretamente, em todas elas. É uma média, praticamente, de duas feiras para cada semana desse período de duração da exposição de Dubai. Além disso, a exposição, ela oferece uma espécie de portal business to business, e nós temos 20 mil empresas brasileiras cadastradas. Uma demonstração do interesse muito grande do setor privado por essa dimensão de negócios. Fóruns de investimentos. Haverá quatro grandes fóruns de investimentos, organizados pela Dubai Chamber. Nós participaremos diretamente com um fórum, e eu vou mostrar em seguida uma imagem que fala desse nosso fórum promovido pelo Brasil, para os investidores nos Emirados Árabes Unidos, na região do Golfo. Mas o que é central aqui é perceber que, desse grande esforço de aceleração de negócios, nós teremos resultados que são superlativos. Esses números o ministro de Estado das Relações Exteriores apresentará depois, mas é muito, para nós, é muito gratificante. Perceber que teremos essa dimensão dos resultados tangíveis em termos de exportações, de atração de investimentos estrangeiros, e, claro, geração de empregos e renda no Brasil. Aqui o que nós temos é uma imagem que, na verdade, é de 2019, da visita do presidente da República, 27 de outubro de 2019, um evento de negócios que contou com a coorganização da Apex Brasil. E no dia 15 de novembro agora de 2021, eu vou entrar em detalhes na sequência, que é o Dia do Brasil, na exposição, nós teremos esse grande seminário, esse grande fórum Invest in Brazil, com um público expressivo de investidores da região, em que apresentaremos todo esse nosso portfólio impressionante de projetos na área de infraestrutura, além, é claro, de um grande número de projetos do próprio setor privado, porque é fundamental levarmos em consideração que é uma região com, digamos, um excedente de capitais. Ou seja, em busca de oportunidades, e oportunidades aqui no Brasil não faltam. Bom, eu, até por estar aqui no Palácio Itamaraty, que é, de certa forma, um templo de tradição, e é um templo também da diplomacia pública, ou do public diplomacy, como dizem no mundo anglo-americano, anglo-saxão, que é essa ideia de você se comunicar também diretamente com sociedades estrangeiras, mostrando o seu soft power, mostrando os seus diferenciais, porque você tem uma cultura, você tem ideias, você tem pessoas que são interessantes. E o Itamaraty sempre fez isso muito bem, o Palácio, de certa forma, é realmente muito representativo do que há de melhor. Basta ver aqui esse pano de fundo que nós temos, da genialidade de Bule Marx, um prédio que carrega todo esse gênio brasileiro. E as exposições sempre foram um momento em que nós pudemos contribuir, demonstrar. Ironicamente, não em 1851, porque o fato é que o Brasil esteve presente na exposição, que foi a primeira, reconhecida como tal, em Londres, mas, na verdade, não foi uma participação do governo brasileiro, foi uma participação do setor privado, curiosamente. E esse é um catálogo da grande exposição, que foi realizada em um prédio que foi demolido, que é o Crystal Palace, no Hyde Park, na região central de Londres, mas ali foi onde surgiu essa tradição, ou seja, 170 anos atrás. E esse catálogo, ele é impressionante, porque a gente vê a posição de destaque do Brasil, muito central. Ali, infelizmente, se eu falava dos aviões da Embraer como teste de oftalmologia, agora realmente é só com microscópio. Mas, depois, essa apresentação estará à disposição de todos, e poderão ver que, de fato, o Brasil está muito central no grande Crystal Palace de Londres, em 1851, ao lado de países como a França. O que aconteceu é que nós estávamos lá, em grande medida, pelos importadores britânicos. Ou seja, eles tinham um interesse muito grande de mostrar produtos brasileiros no Reino Unido. Isso foi corrigido depois, como nós vimos naquele relato de 1868, o Brasil se fez presente oficialmente pelo governo na exposição de 1862, na de 1867. E houve um momento marcante, que é a Filadélfia, em 1876. Não só porque é o marco da invenção do telefone, nós sabemos que o chefe de Estado brasileiro, o imperador Pedro II, ele participou desse momento histórico, digamos assim, do uso efetivo da demonstração do telefone, mas ele esteve presente e participou da cerimônia de abertura, não apenas como mais um. Ele era, essa imagem do centro, é uma imagem da época que mostra o imperador e o presidente, à época dos Estados Unidos, o general Ulysses Grant, inaugurando essa exposição que celebrava o primeiro centenário da independência americana. E o Brasil esteve presente com um pavilhão, um pavilhão muito grande, que, olhando daqui, tem um ar um pouco mourisco, mas, enfim, falávamos do século XIX. O importante é que realmente houve ali um esforço muito grande de divulgação dos nossos produtos, inclusive com o café, que funcionou ali, ajudou a criar um mercado para o café brasileiro nos Estados Unidos. Agora, ao pensar aqui no Itamaraty, e, claro, na figura do patrono da diplomacia, eu, pessoalmente, me sinto muito à vontade e muito feliz em lembrar que o Barão do Rio Branco sempre atribuiu grande importância às exposições universais, a tal ponto que, na Exposição Universal de 1879, é claro que aí a gente fala antes do Barão do Rio Branco como chanceler, mas já como um grande pensador, um grande estadista brasileiro, e uma pessoa que valorizava muito essa ideia da public diplomacy, antes mesmo de existir o conceito, o que ele faz? Ele se dá ao trabalho de editar, ele, pessoalmente, fez a curadoria de um álbum de vistas do Brasil, do Brasil da época, mostrando o que havia de mais interessante. Então, é quase que um precursor de uma lógica de redes sociais, as imagens todas, eu posso garantir, isso é disponível na internet, são muito instagramáveis, senhor ministro, uma demonstração de como realmente nós temos aqui essa tradição de presença nas exposições universais, universais, e é óbvio, estamos agora aqui em 2021, ou seja, Dubai 2020, o próprio nome remete ao fato desse atraso em função da pandemia, mas estamos, amanhã, há essa abertura, ou seja, o pavilhão será oficialmente inaugurado pelo senhor vice-presidente da República, mas no dia 15 de novembro teremos o dia do Brasil, ou seja, é comum que nessas exposições universais haja um dia especial para que os países se apresentem, no nosso caso, essa nossa data nacional será o dia 15 de novembro e nós teremos a visita do senhor presidente da República, e haverá uma programação muito intensa, uma programação que inclui, inclusive, porque é uma feliz coincidência nessa semana do dia 15 de novembro, que é a realização do Dubai Air Show, ou seja, justamente aquela primeira imagem que nós vimos com todos aqueles aviões, o Dubai Air Show acontece exatamente nessa semana e o presidente da República terá a oportunidade inclusive de fazer uma visita à feira, mas sobretudo fará uma visita ao nosso pavilhão, participará do seminário Investa em Brasil, que eu havia comentado há pouco, que vai ser um seminário ao longo do dia, teremos apresentações culturais, e aí são duas pequenas imagens ali muito interessantes, uma delas é uma apresentação de jiu-jitsu, do Brazilian Jiu-Jitsu, que é um fenômeno no mundo inteiro, é um bom, demonstra muito o nosso soft power, e sobretudo essa imagem do Brasil um país interessante, sedutor, e que combina diferenças culturais óbvias, o próprio nome, a expressão Brazilian Jiu-Jitsu já carrega essa carga, de como nós somos transformadores e agregadores em termos culturais, e teremos, por exemplo, uma exibição do chorinho brasileiro, e um ponto muito importante é que esse dia terá uma programação muito especial em relação ao papel da mulher na sociedade, da mulher na economia, a primeira-dama deverá participar inclusive de um dos painéis, uma série de painéis que acontecerão ao longo desses 182 dias de duração da Expo, no dia 15 de novembro nós teremos foco justamente na questão da mulher. Então, em resumo, será um momento em que todo o parque de exposições estará em volta do Brasil, com uma participação claro, expressiva das autoridades dos Emirados Árabes Unidos, em particular do Emir de Dubai. E aí entra justamente nesse quarto ponto desse grande alinhamento de aspectos muito especiais, que é o fato de que pela primeira vez nós temos uma exposição universal no mundo árabe, os Emirados Árabes Unidos como um grande, um país que tira historicamente, quer dizer, conseguiu essa sua riqueza da exploração do petróleo, enfim, e países na região que sempre exploraram petróleo e gás natural, mas que soube fazer essa transição. Tem um projeto muito interessante de utilização desses recursos para uma visão de futuro do país. E quando a gente pensa na região, no mundo árabe, aí é que entra talvez um diferencial muito grande para nós brasileiros. E aí, senhor ministro, eu me permito, como paulistano, eu pensava qual imagem eu poderia trazer para chamar atenção ao fato de que nós somos todos, de uma forma ou de outra, árabes. Eu, como paulistano, me sinto muito árabe. Temos aqui à mesa meu querido colega embaixador Sarkis, Sarkis, que é um exemplo, embaixador Kadri, que é agora também um colega diplomata, que é o assessor internacional do Ministério do Turismo, ou seja, todos nós somos, de uma forma ou de outra, árabes. E aí, eu, como paulistano, quando eu penso qual seria um bom símbolo, para não colocar algo de comida que poderia parecer algo menor ou talvez personalidades que sejam tão conhecidas, eu, como paulistano, não resisto. Eu coloquei a Catedral Ortodoxa de São Paulo, porque quem conhece São Paulo sabe muito bem ali na Avenida Paulista, no final, no bairro do Paraíso, quase em frente à estação Paraíso do Metrô, sempre algo que me chamou a atenção foi essa catedral. E essa catedral existe por uma única razão, pelo fato de que o Brasil tem pelo menos 12 milhões de brasileiros com ascendência árabe, muitos que deram essa contribuição à própria diplomacia, o embaixador Schoff, que foi secretário-geral das Relações Exteriores, hoje é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Então, nós nos sentimos muito em casa no mundo árabe, porque nós somos, como eu disse, árabes, de certa forma. E há uma coincidência extraordinária quando a gente pensa nesse novo Oriente Médio, e aí eu me refiro aos acordos de Abraão. Então, sempre houve essa dúvida do que aconteceria numa exposição universal no mundo árabe, da presença ou não de um país como Israel. Israel está presente. Há um pavilhão de Israel na Expo, e não por acaso, isso é uma, em grande medida, é uma consequência desse acordo histórico, que permitiu, por exemplo, conexões internacionais entre o aeroporto de Israel, Lod, e o aeroporto de Dubai. Então, há um voo direto, Israel estará presente. Em resumo, é um Oriente Médio que se renova, que oferece novas oportunidades de interação, de cooperação com o Brasil. E, claro, há esse grande elemento que eu diria que é um diferencial em função da pandemia, que é o momento da retomada. E eu fiz questão de colocar aqui essa imagem que é daquela praça central do Parque de Exposições, Al-Wazl, em árabe, a conexão. Então, de certa forma, o que acontece agora é que nós teremos um momento de reconexão. Porque depois de todo esse período de tanto sofrimento com perdas de vidas humanas e com toda essa conectividade que se perdeu, nós temos agora na Exposição Universal de Dubai 2020 um marco dessa retomada. Então, nós estamos muito confiantes, senhor ministro, de que teremos esses resultados em termos de margem de negócios, manteremos a tradição do Brasil, exploraremos os horizontes do Oriente Médio e estaremos participando dessa festa que será uma celebração dessa reconexão, uma grande celebração da humanidade. E eu queria, para terminar, dizer uma vez mais que para a PECS é uma honra participar desse projeto, agradecer a todos os que estão aqui, as suas instituições, os ministérios, pela orientação e pela parceria. Na verdade, o trabalho começa agora, depois de tanto tempo de preparação, mas, enfim, amanhã efetivamente será o dia em que os nossos visitantes estarão presencialmente vendo essas mensagens do Brasil, mas esse é algo que para a PECS é muito fundamental, esse trabalho em parceria, trabalho em cooperação, em conjunto. E é com esse espírito que eu venho aqui. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, neste momento será exibido o vídeo do excelentíssimo senhor General Elias Martins Filho, Comissário-Geral do Brasil para a Expo 2020 Dubai. Música 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 Senhor Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil, senhores ministros do Estado, senhor presidente da PECS Brasil, autoridades presentes nesta reunião, senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação e alegria que neste 27 de setembro de 2021, na qualidade de comissário-geral, vos apresento a participação do Brasil na Expo 2020 Dubai e a conclusão de uma fase intensa de trabalhos relativos à construção do Pavilhão Brasil. O Brasil tem o desenvolvimento sustentável como tema central de sua participação na Exposição Universal. A mensagem que desejamos passar a todos que nos visitam é que o Brasil é um país aberto moderno, produtivo, cheio de oportunidades, ambientalmente consciente e sustentável. Foi com este espírito que a PECS Brasil planejou, organizou e tem conduzido a construção do Pavilhão Brasil que ora se conclui, após quatro anos de intensos trabalhos. Esta belíssima estrutura metálica coberta por uma membrana translúcida onde, particularmente no período noturno, o visitante poderá sentir o Brasil, suas culturas, tradições, suas capacidades e seu povo. Como podem observar, o Pavilhão Brasil dispõe de duas atrações principais, um espelho d'água que se oferece como espaço de relaxamento e de exposições, trazendo um oásis brasileiro a Dubai pelo efeito refrigerador que traz ao ambiente interno do Pavilhão. A partir do pôr do sol, o Pavilhão ganha vida ao iluminar-se a partir das belas imagens do nosso país, valorizando os nossos ecossistemas, cidades, indústria, agronegócio e cultura, entre outros. O Pavilhão dispõe ainda de um restaurante e um café tipicamente brasileiros, com chefe e produtos brasileiros, que permitirão ao visitante sentir o sabor Brasil da nossa riquíssima culinária. Uma loja encerra o hall das instalações, oferecendo ao visitante um pedacinho do Brasil a partir dos souvenirs que poderão levar consigo. 191 países integram a Expo 2020 Dubai. A nossa expectativa é que o Brasil terá mais uma vez uma participação de destaque nas exposições universais, seja pela estrutura inovadora do Pavilhão, seja pelas belíssimas exibições temporárias produzidas pelo governo federal, por governos estaduais, por empresas que dividem conosco a responsabilidade de representar o Brasil e de apresentar o Brasil ao mundo. Senhor presidente, ministros e demais autoridades, agradeço pela atenção e aproveito a oportunidade para convidá-los a uma visita ao Pavilhão Brasil na Expo 2020 Dubai. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia. Boa tarde a todos. Agradecer o convite para essa nossa reunião e já começar parabenizando o Itamaraty, o ministro França e todos os envolvidos da Apex pelo que parece ser realmente uma grande exibição da grandeza do nosso país, da força da nossa nação no Oriente Médio. Eu queria fazer umas breves observações a respeito do rumo do país quando vemos esse eixo Brasil-Oriente Médio. Nós nos movendo naquela direção. Nós estamos indo em direção ao maior polo de crescimento da economia mundial. O Brasil, esse ano, retomando o seu crescimento, deve chegar a meio trilhão de dólares de corrente de comércio. Um superávit comercial de quase 100 bilhões de dólares. Se recuperando de uma terrível tragédia, de uma pandemia que derrubou as economias no mundo inteiro, o Brasil se levanta e sai andando e é interessante como logo nessa Expo nós temos a possibilidade de mostrar a exuberância, a força, a resiliência dessa nação. São 3,7 bilhões de orasianos saindo da miséria depois que mergulharam justamente nos fluxos globais de comércio. Era uma região pobre, o Ocidente próspero e agora o maior eixo de crescimento do mundo é naquela direção. E o Itamaraty, dentro da sua longa tradição, primeiro de manter um país continental, de dimensão continental, em meio para você ver o que foram, o que nós conseguimos fazer, o Barão do Rio Branco particularmente aqui, celebrado também, a cultura espanhola se estilhaçou em vários países em torno do Brasil e nós conseguimos manter essa integridade nacional. Então, é esse Brasil forte que se manteve unido desde lá de trás e que agora se proseta em direção às regiões de maior crescimento no mundo. Eu queria fazer essa observação porque ao longo da pandemia as importações da Europa caíram mais de 30%. as importações americanas caíram mais de 30%. Já as importações da Eurásia subiram mais de 40%. Então, nós estamos nos conectando agora com o que pode ser o hub não só de exportações nossas para o resto do mundo naquela região mais dinâmica, mas como também de recebermos os investimentos porque o Oriente Médio cada vez mais é um centro financeiro mais sofisticado. Eles estão reciclando os petrodólares, eventualmente vão pacificar aquela região e daqui para lá vão nossas exportações, de lá para cá vêm os investimentos e eles também devem, possivelmente, o Oriente Médio vai se tornar um grande hub de conexão nosso. E nós estamos voltando ao caminho das Índias orientais. Se nós conseguimos transformar a Índia, que é a segunda, é a primeira maior democracia do mundo e uma das grandes potências econômicas atuais, mas é a segunda maior, é a primeira maior democracia do mundo, se nós conseguimos uma trajetória semelhante, importante mencionar isso aqui particularmente no Itamaraty, se conseguimos uma trajetória semelhante de aproximação com a que conseguimos com a China, em que saímos de um fluxo de comércio de menos de 5 bilhões no início do século, para em pouco mais de 20 anos, chegando a um fluxo de comércio de 100 bilhões com a China, se conseguimos reproduzir a mesma coisa com a Índia e temos tudo para conseguir isso, eles têm as mesmas restrições que os chineses têm de uma população muito grande e a dificuldade de produzir alimentos por não disporem de uma base hídrica como o Brasil dispõe. Então, essa vocação natural do Brasil, potência verde, do Brasil celeiro do mundo, essa vantagem competitiva que o Brasil tem de transformar água e sol numa grande dimensão continental sem destruir a natureza é uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, na verdade, é a matriz energética mais limpa do mundo, é um país que está com dois terços do seu território, exatamente como diz o nosso ministro de turismo, da mesma forma que quando Jesus Cristo caminhou entre nós, então, nós temos essa capacidade de precisação dos recursos naturais e ao mesmo tempo de sermos um celeiro do mundo, nós nos conectarmos com essas novas regiões em todo o espectro de negócio, desde o agronegócio até a tecnologia de aviação, aeronáutica, tudo o que nós estamos fazendo, eu acho que o Brasil tem um futuro brilhante pela frente. Nós, e aí uma missão que eu acho importante do Itamaraty que há tradições, por exemplo, a tradição norte-americana, as relações exteriores deles são orientadas para negócios também. Então, a presença do Itamaraty mais e mais nas relações, na área de negócios, de atração de tecnologias, de atração de investimentos, é cada vez mais decisiva. É muito importante essa consciência por parte do Itamaraty porque o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Isso é uma falha de todos nós. Ministério da Economia, Ministério de Relações Exteriores, nós não poderíamos ter deixado isso acontecer. Várias ferramentas nossas, como estamos discutindo no momento, a modernização do Mercosul. O Mercosul foi criado como uma plataforma, o Brasil foi um precursor. Trinta anos atrás, nós lançamos o Mercosul como uma plataforma de integração competitiva da economia brasileira na economia global. Foram três décadas de ouro, de enorme integração, crescimento formidável, fuga da miséria, da maior massa humana na história da espécie. Nunca tanta gente antes saiu da miséria. China, Indonésia, Índia, Vietnã, Afeganistão, Leste Europeu, todos eles mergulharam nas correntes de comércio global e saindo da miséria. O grande escape, assim é conhecida essa grande fuga da miséria, o grande escape. E o Brasil, ao contrário, que tinha sido um precursor, que lançou o Mercosul como uma plataforma de integração competitiva e hoje negocia um terço do que negociava 30 anos atrás como percentagem do PIB. quer dizer, nós nos fechamos. Por 30 anos, o Brasil se encolheu. Ao invés do Brasil se projetar, extrovertendo essa belíssima cultura, extrovertendo essa sofisticação, essa capacidade produtiva, esse pote de miscigenação cultural, étnica que nós somos, em vez de nos exibirmos e nos integrarmos, nós nos fechamos. e isso é uma cicatriz que nós temos que reparar. Porque o Itamaraty é um grande condutor. Como permitiu esse fechamento? E a economia da mesma forma. É um grande condutor e também permitiu esse fechamento relativo. Então, eu acho que quero saudar, elogiar finalmente a iniciativa dizer que o aperitivo é excelente, belíssima apresentação, vai nos orgulhar a todos, manifestar meu apoio total ao nosso ministro França na condução disso, à Apex, e dizer que nós estamos juntos, certamente estaremos juntos lá, nesse relançamento do Brasil, nesse renascimento, nessa retomada do Brasil, que ao mesmo tempo que é o celeiro do mundo, é também a potência verde do planeta. Então, para um futuro verde digital, nós que elegemos um presidente sendo o quarto maior mercado do mundo da tecnologia digital, o presidente foi eleito pelos brasileiros com o iPhone na mão. Então, nós somos um país de consumo de massa, mergulhando na idade digital, uma potência verde, temos um futuro brilhante pela frente e que esse seja o nosso passo inicial na direção do grande eixo de crescimento da economia mundial hoje, que é aquela região. Obrigado a todos, parabéns pelo trabalho. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Os parabéns são todos devidos aqui, ministro Guedes, à equipe da Apex Brasil e dizer que amanhã realmente é um dia de especial significado para a promoção da imagem do Brasil com a inauguração, como vimos, do pavilhão do Brasil na Expo Dubai. É um belíssimo pavilhão do qual todos nos orgulhamos e com assim se culmina o trabalho meticuloso e de muita dedicação e empenho de toda a equipe da Apex Brasil e de seus parceiros nos setores público e privado. É preciso lembrar, porém, que a construção do pavilhão foi apenas uma etapa e inicia-se amanhã uma fase tão ou mais importante dessa jornada com a abertura da exposição até o próximo dia 31 de março e a realização de diversas atividades de promoção e divulgação. Como nós podemos imaginar, a própria realização da Apex em si, como disse aqui o ministro Guedes muito bem, já pode ser considerada uma vitória, um triunfo da ciência sobre a pandemia. A abertura da exposição universal, assim esperamos nós, marcará também o começo de um novo período simbolizando de maneira vívida a superação de muitas dificuldades trazidas pela pandemia. Dificuldades que é bom lembrar sempre o governo do presidente Jair Bolsonaro sobre enfrentar nos seus diversos aspectos. O auxílio emergencial, da retomada da economia, acho que os números do Caged e as perspectivas de crescimento anunciadas pela própria missão do Fundo Monetário Internacional demonstram, além do grande sucesso no fornecimento de vacinas. Eu fiz as contas antes de embarcar para Nova Iorque semana passada e me dei conta, ministro Guedes, ministro Marcos Montes, que no domingo retrasado nós tínhamos já distribuído 270 milhões de doses de vacinas da população brasileira. Sem contar os imensos avanços no processo de transferência de tecnologia da Oxford e da AstraZeneca para uma fundação pública de excelência que é a Fiocruz. Então, creio que está de parabéns o governo do presidente Bolsonaro nesse aspecto. Falando sobre os Emirados, e me dou conta que devia ter chamado o embaixador dos Emirados Árabes aqui hoje, peço perdão por não tê-lo convidado, o Brasil enxerga nos Emirados Árabes Unidos muitas possibilidades concretas em expansão em setores tão diversos quanto o agronegócio, não é, ministro Marcos Montes? A defesa, a ciência, a tecnologia, a inovação, dentre outros. Os Emirados sobressaem hoje, porém, não apenas por sua prosperidade acelerada, mas também por agirem cada vez mais em busca de uma convivência pacífica com todos os vizinhos. Muito me satisfaz poder afirmar que o nosso relacionamento com esse país de crescente e relevância atingiu um patamar inédito de excelência com a visita do presidente Bolsonaro em outubro de 2019. Desde então, temos construído juntos uma verdadeira parceria estratégica que muitos benefícios traz para ambos os lados dessa relação cada vez mais intensa. Como pudemos assistir há pouco na demonstração feita pelo nosso comissário-geral, o general Elias, temos em Dubai um belíssimo pavilhão, condizente com a imagem do Brasil, que queremos mostrar ao mundo. E eu acho que aí nós estamos falando da exibição de algo permanente, que é a nação brasileira. a forma como o Brasil se apresenta ao mundo. Um mundo de tantas controvérsias, de tantas contradições, e onde existe, sim, muita possibilidade de contestação. Nós vemos isso no campo das relações internacionais, mas no campo das controvérsias existentes no meio ambiente, da maneira como nós produzimos aqui a nossa energia. De modo que, e isso aprendi com vossa excelência, ministro Guedes, nas negociações aqui com o Mercosul, que o conflito e o confronto são características também do processo negociador, do processo evolutivo do mundo. Isso está presente, por exemplo, no nosso empenho na sessão junto ao CDE, na negociação para a modernização do Mercosul e das nossas relações comerciais da abertura do Brasil ao mundo. Eu, desde sempre, e desde muito tempo até antes, até de que eu estivesse aqui nessa cadeira, como chefe da diplomacia brasileira, coincidia com o ministro Guedes nas imensas oportunidades, por exemplo, que a Índia traz, na relação do Brasil com a Índia, traz para ambos os países, mas acho que muito para o nosso Brasil. Isso acontece no plano internacional e acontece também no plano pessoal. Como é a primeira vez que eu me dirijo aqui de forma pública depois que eu retornei de Nova Iorque, eu queria agora falar um pouco e diretamente da diplomacia brasileira, dos meus colegas diplomatas. Para dizer que, na minha opinião, todo chanceler em sua época teve de lidar com críticas justas ou injustas e que eu penso que todos aqui que estiveram nessa cadeira, eu mesmo, seremos julgados pelo legado que deixaram e, no meu caso, que deixaremos. E o que eu queria pedir aos colegas diplomatas é que nós não deixemos, nós não nos deixemos contaminar por esses ruídos. Que esses ruídos não nos tirem da mente o sentido da missão desta casa, que é defender os interesses do Brasil no exterior. E, ainda que, para isso, seja preciso conviver com determinadas afirmações sobre atos e fatos alheios a nós, injustiças, mesmo em verdades, mas o importante, eu penso, é que nós não perdamos o sentido de missão. Que, como disse o ministro Guedes aqui e o ministro Augusto Pestano, permitiu, enfim, toda a construção da tradição dessa casa na defesa dos interesses do Brasil. E o legado que eu penso é que nós defendemos nas posições equilibradas nas Nações Unidas, na defesa da liberdade, na defesa dos direitos humanos e na defesa dos mais legítimos interesses da nação brasileira. E por todas essas credenciais é que o Brasil é parte da solução dos desafios do planeta. Contribuímos de maneira decisiva para o desenvolvimento sustentável e para a segurança alimentar de toda a humanidade. O nosso agronegócio, dinâmico e sustentável, tornou-se, em poucas décadas, uma das principais fontes de provisão da segurança alimentar global a que aspiramos. A expansão de nosso setor industrial, associada como toda a evolução de nossa economia, a uma das matrizes energéticas, como disse o ministro Guedes, mais limpas do mundo, se não a mais limpa, e que constitui também um potencial elemento da solução para o problema global da mudança do clima, que a todos nos aflige cada vez mais. São essas as mensagens que devemos divulgar aos quatro ventos. Assim, o temos feito e continuaremos a fazer nesta casa no governo brasileiro. A Expo Dubai, ministro Augusto Pestana, será um instrumento valiosíssimo nesse processo. Sei que a Apex Brasil tem trabalhado com afinco para alcançar esses objetivos e que organizará durante a Expo diversos seminários, feiras, fóruns de investimentos, rodadas de negócios e outros eventos empresariais destinados a incentivar os negócios nos mais variados setores produtivos. No próprio Dia do Brasil, na Expo, 15 de novembro, está prevista a realização do Fórum Invista no Brasil, o Investa em Brasil Fórum. A nossa expectativa em relação a esses eventos é muito positiva e estamos seguros de que ela se cumprirá. Estimamos de forma tentativa que essa intensa agenda resultará em cerca de 500 milhões de dólares adicionais em exportações. Resultará na atração de 10 bilhões de dólares a mais em investimentos estrangeiros diretos e na geração ou manutenção de cerca de 120 mil empregos diretos. São números muito expressivos que, juntamente com os ganhos de promoção da imagem, justificam todo o nosso esforço. Aos que viajarão a Dubai, eu desejo muito êxito em suas missões. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Agradecemos às senhoras e aos senhores participantes e desejamos a todos uma excelente tarde. a gente.